Quais são, então, os principais benefícios que eu tenho hoje utilizando cirurgia guiada? Como eu disse a vocês, precisar uma técnica cirúrgica é uma técnica precisa? Já existe comprovação científica que é uma técnica que nós temos uma precisão de 4 a 6 a 8 graus. Eu mesmo, em 2009, publiquei um artigo científico falando sobre a precisão, porque essa era a principal dúvida que eu tinha. Será que a técnica de cirurgia guiada tem precisão? Será que esse guia que a gente vai reproduzir para a instalação dos implantes me traz precisão? Então, isso já tem comprovação científica. Além da precisão, segurança. Por que segurança? Hoje, o que eu busco é segurança para que eu possa executar a técnica de instalação de implantes e segurança para o meu paciente. Então, é a única técnica que você não consegue realizar sem a realização de uma tomografia computadorizada. Então, por si só, a técnica já seleciona. Você não consegue realizá-la sem uma tomografia. Um outro benefício que eu tenho é previsibilidade. Eu consigo prever o resultado final do meu trabalho, da minha entrega ou da minha prótese, antes da instalação do implante. Que é o quê? É o que a gente chama o quê? De planejamento reverso. Então, essa técnica eu consigo. Segurança, precisão e previsibilidade. Aliando tudo isso, eu vou ter o quê? Uma reprodução de prótese muito mais fiel. O meu paciente, na finalização do tratamento, ele mais contente. Então, esses são os principais benefícios que eu tenho hoje utilizando a técnica de cirurgia aliada. Então, esse é o que eu tenho hoje. 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 Obrigado.